Olá, ele é advogado, tem 25 anos, deputado federal licenciado e atualmente o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado hoje na Esplanada Web TV é Marco Antônio Cabral. Obrigado pela sua vinda aqui nos nossos estudos em Brasília. O que o senhor nos conta então do pós-jogos nas Olimpíadas do Rio? O que ficou para o Rio de Importante? O senhor que é da área e presenciou toda a preparação dos Jogos e a execução, acompanhou as competições, inclusive a secretaria tem atletas que são medalhistas. Olha, Leandro, primeiro te agradecer pela oportunidade, te agradecer pela oportunidade de estar aqui na Web TV e te agradecer a pergunta. Realmente, depois dos Jogos Olímpicos, essa é a grande pergunta que fica. A pergunta de como que o Rio de Janeiro vai tocar esse legado olímpico. E eu divido em duas partes. A primeira parte seria no alto rendimento. O Rio de Janeiro hoje conta com arenas que não deixam a desejar a nenhuma parte do mundo para que as confederações e as federações utilizem em seus campeonatos e também para o treinamento dos atletas, das mais diversas modalidades. E além disso, também no alto rendimento, fica um legado de apoio maior a esses atletas, principalmente os atletas do estado do Rio. Por isso que nós da secretaria temos atletas que estão conosco na secretaria, sendo apoiados por nós, e também através da lei de incentivo ao esporte, na qual nós temos um projeto que, como você falou, tivemos duas medalhas de ouro. Quais são? A Rafaela Silva foi medalhista de ouro no judô. E também tivemos Martini e Caena, Martini e Grael e Caena na vela. E uma prata, também com Agatha e Bárbara. Então foram três medalhas do projeto Talento CRJ. E, por outro lado, desenvolvendo esporte de base, porque sem esporte de base também você não tem um alto rendimento. Então hoje nós temos 134 núcleos do esporte RJ, 34 deles nas comunidades pacificadas. Nós temos também um novo Julio Delamare, que a população começa a usar a partir de novembro. É o complexo lá no Maracanã. De 2016, que é o complexo aquático do Maracanã. O estádio de Remo da Lagoa, que ficou de legado e já está sendo utilizado para as competições estaduais da Federação de Remo, com o apoio da Secretaria. E fora os outros projetos que a Prefeitura do Rio tem, também como o Ginásio Experimental Olímpico, também os núcleos do Rio Informa. E também o Ministério do Esporte, que agora entra muito forte nessa parceria, junto com o Exército, Marinha, Aeronáutica, Secretaria de Esporte da cidade e Secretaria de Esporte do governo, para juntos desenvolvermos cada vez mais projetos sociais nas comunidades carentes do interior e da capital. Muito bem, então, há um legado de incentivo ao esporte importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje aqui na Esplanada Web TV, Marco Antônio Cabral, Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do governo do Estado do Rio de Janeiro.